Gente, boa noite Estamos aqui com o Bruno Que vai contar um pouco sobre o trabalho dele Das peças relacionadas ao anel Ele tem uma loja, a Scotland Eu vou até pedir agora desculpa pro Bruno Porque a gente já tinha começado a fazer uma gravação E a gravação simplesmente morreu Com a gente contando aqui tudinho Mas a gente vai reiniciar Então, Bruno, seja bem-vindo ao canal novamente Desculpa aí pela falha técnica A primeira entrevista que isso acontece A gente fica chateado quando isso acontece É bom retornar É bom retornar, pois é Então, Bruno, começa aí contando a sua história De como você conheceu a Era Vic em um período Como foi pra você descobrir essa questão dessas peças Pode fazer de uma forma bem breve, fica tranquilo Então, comecei com muitos adolescentes Um jogo com jogo, com RPG E começou a... Eu sempre fui de brincar muito Minha família foi sempre de fazer muita arte Então, a gente fazia as espadinhas de brinquedos Os escudinhos de brinquedos Armadura de papelão Então, o tempo brincou assim E aliando isso com RPGs Com cada vez mais velhos Eu e meu irmão, por exemplo Na verdade, na época, era só eu e meu irmão E a gente começou a se aprofundar Se especializar Ganhou habilidade de pintura De costura, de mercenaria Tudo bem básico E a gente começou a fazer, refazer as coisas de desenho Material de... Então, os anéis RPG Só que a gente não ficava muito satisfeito Porque a gente gostava... A gente era bem nerdzinho A gente não gostava de estudar, de ler, mitologia Então, a gente começou a absorvação dos anos A gente ficou cada vez mais estrito em isso A gente foi cada vez mais na questão histórica mesmo E é isso A gente sempre usa essa palavra A gente sempre teve muito tesão para fazer as coisas E ver como era E reproduzir Começou daí Aí eu comecei a fazer umas... Mais voltando para a questão... Voltando para as culturas Celtas, né? Os gauleses, os santibéricos E o meu irmão, ele foi indo mais para o hipnótico Para a vida Só que, tipo, não adianta Um grupo de duas pessoas E cada um para um canto Cultural Não dava Então, a gente começou A ficar mais junto E eu fui vendo que era muito mais fácil É a questão do material E, na época Até por conta dos grupos que estavam surgindo E dar qual era a vida Eu tinha muito preconceito até Na época E isso foi sumindo muito rápido Porque a galera é muito legal E isso foi em 2008 Mais ou menos Que a gente fundou A gente fundou antes Mas as nossas primeiras atividades de grupo Em 2008 O Antigo Serpen E a gente foi se especializando E fazendo os estudos De uma maneira que dava E como fazer Tentando adivinhar como se faziam as bostas E traduzindo Fórum gringo E lendo a galera do INEV Lendo a galera dos outros grupos E a gente foi cada vez mais perto Do que é um grupo de recriação histórica Aí até que mais para 2015 2015, 2014, 2015 A gente começou realmente a ser um grupo de recriação Nessa época a gente já estava fazendo Estudando os tecidos Os materiais E fazendo bem rudimentar Não que dava Não tinha ferramentas Nem meios Nem ideia de como que era Estava muito experimental Mas já era um grupo de recriação histórica E a gente acabou se juntando Com o Hagler E em 2018 Eu entrei no Hagler E as coisas lá Só foi se encaminhando Mesmo com recriação histórica E como não tinha ninguém Para fazer as coisas Cada um fazia a sua Então cada um Ia pegando suas habilidades Tem um amigo nosso que é ferreiro Tem um amigo nosso que é marceneiro O que já pegou costura A gente começou a pegar as habilidades E juntar Com Com o que a gente entendia Como era vítima Mas que daí é muita coisa A gente vê em Vídeos de LARP Vem banco de imagens Na internet Vem eventos lá de fora Isso é um erro também Todo mundo comete Viver um evento lá de fora E achar que aquele evento É a era vítima Todo mundo erra mesmo Faz as besteiras todas As besteiras que a gente fazia Naquela época E Só que aí Por exemplo Eu comecei a ver Que tipo Ninguém que fazia Anel Anel é tipo Mandar vinho de fora Ninguém fazia Fazer conta de vidro Vinho de fora Tecido Até o tecido Que a gente fazia No Brasil tinha muita lã Em belinho Hoje em dia Você não tem mais É muito raro Você acha no sul Você acha em alguns lugares Bem mais Nesse distrito Então a gente Mandar vinho de fora também Só que aí A gente começou A gente Ah Não se sustenta assim A gente começou A cada um fazer essa coisa E eu sou muito O artesão Desde sempre Sempre gostei E fui curioso Para mexer E fazer E eu comecei a Mexer o que eu tinha em casa Em casa Eu tinha umas coisas de latão Minha mãe mexia com latonagem Na época também Eu peguei Essa habilidade De leve Com ela E fui me especializando Na parte de joalheria E foi basicamente É então Foi basicamente assim Uma coisa ajudando a outra Assim O hobby antigo Virou O hobby antigo Agora virou minha profissão E foi daí Mais ou menos Que eu entrei Na coisa Da recriação histórica Muito legal E a gente está iniciando tudo de novo De estar achando a maior graça Porque ele está contando tudo de novo Só para ter essa imaginação Para não perder nenhum detalhe Aqui no canal Ele está sendo muito gentil Nesse sentido E Bruno A gente estava até comentando Como foi que você fez Aqueles estudos Arqueológicos Para o pessoal saber Para poder recriar essa peça Como até estava citando A gente sabe que o anel Ele não é um elemento Muitas vezes mostrado em filme A gente vê muito de longe E acho que um dos poucos Que eu vi pela primeira vez Um pouco mais de perto Foi o anel do rei Arvandir No filme Do homem do norte Em que você consegue Ver algumas coisas Alguns detalhes Na cena que o príncipe Amlef Dá um beijo no anel dele Para recebê-lo A rainha também Então Pela primeira vez Ele está lá usando Ele está com certa postura Que o anel aparece Então é bem interessante Como que os anéis Foi começando Os achados arqueológicos Para fazer É Aí foi nisso Era muito Aquela coisa Como eu falei Só olhava o gringo Lá fora fazendo E a gente tentava reproduzir A maioria das vezes O gringo já estava fazendo errado Porque ele não tinha feito postura E a gente reproduziu o erro Aí com o tempo A gente foi vendo que não Não está certo Não é isso Não tem que copiar O cara que fez copiando O outro cara que fez copiando Tanto que na recriação histórica A gente chama de Renactorismo Que é você reproduzir O recriador Que não fez uma recriação Ele só inventou Aí eu comecei a buscar Olhava um objeto Que tinha cara De ser da era vítima Por exemplo A gente tem o que chama De recorte histórico Para a gente pesquisar Porque senão fica muito solto Não tem problema Ser solto Mas tipo Te ajuda a você pesquisar Aí eu estava pesquisando A Cura Dinamarca Aquela rede Não era vítima Tipo Rede 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 E tal Aí eu comecei a pesquisar Bem rudimentar Assim Porque eu não sou historiador E comecei a achar Alguns objetos Só que vinha muita bagunça A internet E comecei Dali Pesquisando Aí eu comecei a ver Que não Eu posso ter que procurar O artigo Tem que procurar O arqueólogo Tem que procurar O museu Aí dali Eu fui vendo os objetos Aí das descrições Do objeto Do relatório Do arqueólogo Vem dizendo O que era feito Liga de pobre Ah, tal isso Feito com função Outro feito Fundido Em cera perdida Aí eu comecei Opa Função Função eu consigo fazer Não preciso Poder cera perdida Eu comecei A buscar Pegar esses objetos Um pouco mais fáceis E treinar E fui nascendo assim Eu pegava Eu consegui o material O latão Hoje em dia Eu consigo até Fundir alguma coisa Fazer mesmo Depois de fazer um curso De aniversaria Para poder fazer o material Para poder fazer a mistura Para fazer o latão Mas não dá para fazer Todo dia E foi com isso Fui pegando Pequenos objetos Que eu estava precisando Na hora Ah, quero um anel Para Da época Que foi achar Um anel Que foi feito Em Dublin Que foi achado Em York Que foi achado Em alguma parte Dos reinos lá Aí eu ia lá Buscava fazer E fazia Então eu tive que Criar a ferramenta Por exemplo Eu até peguei aqui Deu tempo Dá para enxergar Dá para enxergar Então ele é o Ah, é isso Que faz aquele desenho Não é Isso Ah, que lindo Isso aqui foi forjado Né E Deixa eu ver Quem fez aqui Inclusive foi o Vinícius O Jorva Fez comigo Ah Muito legal Com isso aqui Você faz esse anel Por exemplo Ah Último Então se tem um bracelete De repente o contraste Fica melhor Bracelete Nossa Fantástico Dá para ver muito bem Então a gente começa a fazer Tem que fazer a ferramenta Para poder fazer as peças Né É E isso não ficou só na joalheria Né Ficou na Em vários objetos Que a gente não tem nada Né A gente não tem como Não tem aqui Né Eu comecei a fazer Né Objetos Utilitários Por exemplo Eu faço até agulha Né Por exemplo Uma agulha para lã Grande Que linda a agulha Nossa Muito bonita a agulha Até a agulha É muito bonita É então Mas aí eu fui melhorando Por exemplo Eu criei isso aqui Ok Não Copiei Isso aqui é um porta agulha Por exemplo Você acha em Dublin Em vários lugares Que é basicamente um tubo Com corrente Que você tira aqui Que legal Gente Muito perfeito Nossa Eu fiz a agulha Da costura Assim Nossa Agulha da costura É por exemplo Isso aqui não tem ninguém Que faça Não conheço Assim aqui no Brasil Não conheço E lá fora tem duas ou três pessoas Tem duas ou três pessoas É por aí É porque Primeiro porque a agulha Agulha de lacão Por exemplo Liga de cobre Ela não dura tanto Então as pessoas fazem as coisas Com a agulha normal Mas é sempre legal ter Né Por exemplo Parte da minha túnica Foi toda feita nessa agulha Nossa Que bacana Aí desde isso Aí por exemplo Ah Tem as faixas de perna Né As veningas Lá As veningas Como é que prende Ah tem gancho Que foi achado em tal lugar Eu vou lá E faço Procuro Se dá pra fazer Eu vou lá e faço O gancho Você prende Você prende Você prende a lã Né Enrola na perna E você Engancha Aí você vê Aí vou começar Uma coisa vai levando a outra Ah esse gancho Usava na perna Por que que é usar na perna A gente vai vendo lá Nas covas Era sempre do lado da canela Que você achava Né Aí você ia lá Mandava mensagem Pro arqueólogo Ah mas era isso mesmo Ah foi achado A maioria na canela Então era pro gancho De um ingo Foi achado com fibra De lã Mesma fibra de lã Que estava enrolada Então a gente começa A A fechar Esse quebra-cabeça Então a gente acaba Brincando com o Arqueólogo Com o historiador De botar mais uma peça Né Uma peça É que a gente Beira A arqueologia experimental Né A gente pega A gente pega Os dados E bota na realidade Cria ele Os dados A gente cria o objeto Né E testa E dá certo E é isso A gente começa Vai seguindo Aí É que estou cheio de objetos Aqui Por exemplo Eu vou até Fazendo até o jabá Já Pode ir mostrando Fica à vontade É por exemplo Tem os brincos de têmpora Que já são mais Que é mais pro leste Né Ah Esse brinco Já vi Isso Eu acho que Tem um Acho que Da série Bárbaros Né Tem Tem Eu acho Que quem usa Um desse Parecido Inclusive Com os guisos Ele usa Uma outra Ela usa uma outra versão É a Bior Que no próprio Homem do Norte Isso Exatamente Bem lembrado Ela usa os objetos De um achado Em Eu acho que De Novo Gros Que é que tem Os guisos E que tem É uma espiral De uns guisos Eu já reproduzi isso Inclusive A minha esposa Que também é do meu grupo E ela é historiadora Ela reproduziu Os guisos E botou A gente fez essa Fechada Também A gente fez essa reprodução Ah Muito legal Bacana Vamos saber Ela faz também Ela faz Ela é do grupo É mais antiga Que eu O grupo E ela é a historiadora Do grupo Né Então Ela é Depois conversar com ela Para chamar Ah Com certeza Já Eu vou A gente dá entrevista com ela Depois tu me passa Com ela E você estava me falando também Que você gosta de recriar Quando vê fotos Que o Neve posta Você chegou a recriar Uma coisa que era Anglo-saxônica Que o Neve postou Isso Isso É E com isso Eu vou E eu tenho essa coisa De fazer E às vezes Procrastinando Para fazer outras peças Acontece De aparecer um achado Ah Foi um detector Amador de metal Achou uma cruz Saxã Em tal lugar Aí ele já tirou foto O pessoal do museu Lá Achou Tirou foto E postaram Olha que legal Apareceu essa cruz Quando eu olho E eu vejo O que eu consigo fazer Eu vou lá Pego Refato No mesmo dia Eu mostro Às vezes eu mostro Na própria postagem Do museu Nesse caso da cruz Eu mostrei Até na postagem Do Neve Falando sobre isso E E é isso Eu gosto muito De pegar esses objetos Que Estão fora da curva O pessoal gosta Daqueles broxões Do miolinho grandão Daquela coisa Eu gosto Das coisas pequenas Tem uns broxes São os ovais Que tem alguns Destinos de pedal E tem aquele Que é o trifólio Que eu acho Muito bonitinho Que é E tem três pontinhas Assim É então E com isso Eu fui me pegando Tipo Eu gosto muito desse Mas eu gosto Que estão fora da curva Por exemplo Tem alguns broxes Que eram pontas de cinto Que foram reutilizados Como brox Eu falei Opa Isso eu consigo fazer Mas já é um projeto Futuro De fazer essas coisas Que não estão Não são fáceis de achar Por exemplo Brox Hoje em dia Você consegue comprar Essas outras coisas Eu não consigo Então eu vou lá E faço Eu venho A toda loja A questão do hobby Virar minha profissão Eu venho disso Eu venho do interesse De fazer o que não tem Mais Eu tenho algumas peças Minhas Que tem duas Uma com o meu cliente Ou com algum amigo meu E a outra na cova E só Sabe E é isso E isso é o que eu gosto Muito De fazer Esse da cruz Por exemplo Esse da cruz Por exemplo É isso Tem um amigo meu Que comprou Essa cruzinha de mim Que ele faz Um cristão Em facção Um recorte dele Só tem esse E o do mundo dele Não vi mais ninguém fazendo Caramba Então a gente só tem Dois praticamente Então até agora Vamos dizer assim Recriado Alguns objetos Foi também Interessante E Bruno É uma coisa Que eu acho também Bem bacana Que eu estava até Questionando Que infelizmente Esse computador Não quis colaborar Mas Era justamente Sobre como Que o anel Era feito Por exemplo Você estava falando Como se fosse Uma pulsão Para fazer os desenhos E para Vai formando ele Assim Para ele ficar Nesse formato Assim Redondinho Digamos assim Esse aqui É um exemplo Digamos Daquele tipo Mini Torque De anel Mas Esse assim Como você faz Como é que você vai fazendo Para ir moldando ele O recorte Como que funciona Toda a fabricação É então Eu fui Eu fui vendo Já chamados E conjetura ampla E aliei Para o meu curso De aniversaria Que eu fiz Um curso Bem básico Na verdade Mais para pegar O jeito Com as ferramentas E eu fui vendo Que tipo Muitas das coisas São feitas Quase iguais Como eram Antigamente Então você tem Algumas opções Para você fazer Um zanel Uma joia Ou você faz Fundindo Como na época Eles faziam Com cera Mesmo Desculpia Alguma coisa Em cera De abelha Botava Na areia E jogava Metal quente O metal quente Substituia a cera Ou eles faziam Com chapa Eles pegavam Metal Batia 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 Deixava ele bem fino Igual uma chapa Cortava Porque eles tinham Por exemplo Tesoura de chapa Desde aquela época Tesouras pequenas Igual Da universaria De hoje em dia Aí por exemplo Eu tenho até um anel vazio Ele pega uma chapa Sem forma Ele vai lá E faz um formato Por exemplo Fiz um losango Né Desse losango Ele vai lá E vai lixar Vai fazer todo o trabalho Para não machucar ninguém Daí ele vai começar A fazer a função Né E pelo que a gente vê Muitas funções Tinham Tinha locais Assim Algumas funções Eram muito genéricas Tipo um triângulo Com ponto O círculo Se você acha Todo mundo Viking E até além Mas aí Você tem algumas Específicas Por exemplo Essa aqui Que é uma borboletinha Ah dá Ai que bonitinho Tipo uma borboletinha Isso aqui Por exemplo Se você achou Se você achou Se não me engano Até agora É um bracelete Foi achado Em No 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 Mas que ela Foi feita Na Irlanda E na Irlanda A gente fazia muito Por exemplo Muitos dos meus materiais Vieram Da Dublin Né A O desenho Né Porque de Dublin Muitas 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 de prata Saíam Né Então Muitas coisas Eram feitas pra lá E esse aqui Por exemplo Foi feito lá E foi achado Com esse bracelete Aqui Ó Exame Nossa Muito bonito Então É assim Você faz Faz o objeto Né E você vai Marcando ele Na bigorna Aí com isso Você tem que Tratar Né Igual Na Na Universaria Moderna Né Você tem que tratar Fazer um choque térmico Nas Nas peças Deixar uma mais mole Depois desfiar Depois polir Então é o mesmo processo Só que é tudo na mão Né Você não tem máquinas De ficar polindo Não tem máquinas Então Eu tenho que fazer Tudo como era Realmente Né No fogo No braço Como era feito Na época Ah Bem legal E Uma coisa que eu Também Estava bem curiosa Que você acabou de falar Da matéria-prima Mas Qual é assim Basicamente O que Que é necessário Somente os materiais De metal Ou precisa pedir Um outro tipo Também de material Para fazer a Matéria-prima Por exemplo São vários tipos De metal Ou tem um tipo Específico Como é que funciona Para conseguir a matéria-prima Para quem Quem está querendo Ou Pensa em fazer Esse tipo de Trabalhar nessa área Ou quem quer Hoje em dia Hoje em dia É bem mais fácil Você pode por exemplo Comprar uma chapa De latão Uma chapa de cóbio Uma chapa de bronze E fazer E cortar E fazer Né Não precisa mais Fazer a chapa Né Porque é um trabalho Gigantesco E nem na época Né Era Igual com a forja Igual com a marcenaria Não era Uma pessoa que fazia Né Era sempre Sempre os ajudantes Sempre A família Né Era sempre A comunidade Estava envolvida No processo Né E Isso é a mesma coisa Né Você Eu não vou Ter um tema Ajudante Para fazer A chapa Para mim Né Então eu vou lá E eu vou comprar A chapa O bom que a chapa Já veio com a qualidade Já Já certa Porque antigamente As ligas de cobre Eram Muito imprevisíveis Né Tanto que você vai ver Os Isso é a coisa Que a gente vai aprendendo Né Fora Da academia Assim É muito fácil Parte da academia Mas a gente vai aprendendo Por exemplo Eu lembro de relatos Antigamente Os Começam No século passado Você vai lá Tal coisa em bronze Tal coisa em cobre Tal coisa em latão Mas quando eles iam ver Era uma mistura Que você não dava Que você não podia dizer Né Porque não era padronizado Então você tinha muito Muito bronze Que tinha muito chumbo Por exemplo Que hoje em dia É impossível Você fazer uma peça Com chumbo Né É impensável Por exemplo Eu não vou fazer um anel Com 10% de chumbo Por exemplo Então Isso facilitou Você já compra Por exemplo O latão já Específico Bom pra isso E isso em qualquer loja Assim de qualquer loja Tem as lojas de latão Latão bronze Você já compra Já mistura certinho Nas ligas de cobre Tudo liga de cobre O latão é cobre com zinco E o bronze é cobre com estanho E isso E na época É então E E veio daí Né Tipo Você vai pegando Você vai aprendendo As misturas Você vai lendo Que antigamente As misturas Eram muito mais loucas E assim E era bem menos Bem menos padronizado Lugar por exemplo Lugar que você não tinha estanho Então eles faziam latão Lugar que você não tinha zinco Faziam bronze Eu não era vi Que era o mesmo nome O cobre O latão E bronze Era o mesmo nome Em nós Contigo Era o mesmo material Pra ele Ah Tá Não é bem interessante Isso que você colocou Da 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 questão Da diferença Entre Esses materiais Porque até eu não tinha Muita ideia Muito sobre quando Principalmente a gente Que compra Às vezes A peça de ar Às vezes Me fala muito Usa muito A questão do zircone Tem alguma Eu acho que É o bronze Também Que também Usa bastante O ouro Às vezes Ainda é aquela A questão dos quilates Mas ainda não Ainda tá ficando Cada vez mais caro Eu acho que As peças em ouro Ele aumentou bastante Mas é bem interessante Saber essas diferenças E de fato É bem interessante Você colocou Porque Antigamente Tinha muito aquela coisa Da famosa mistura Pra fazer render Que até Isso no curso Com a professora Luciana Então o pessoal Mete estumbo Sabendo que o negócio É tóxico Mas vamos fazer Pra aumentar A quantidade E dizer que a peça É totalmente De um determinado material Então é bom Que isso realmente mudou E um detalhe Muito interessante Sobre as peças de metal É que elas trazem Padrões Que são artísticos E bem Até interessantes De ver Mesmo os padrões Geométricos Quanto aqueles Que formam figuras Os anéis Eles formam também Figuras de outros tipos Além dos padrões Geométricos E esses padrões Também Geométricos Eles trazem significados Por exemplo Aquele triangulozinho Tem um significado A borboletinha Tem um significado Sabe-se se há Um significado No caso Da cirurgia A gente não tem Nenhuma prova É tudo na conjectura Por exemplo Tem gente que Tem um símbolo Muito comum Fazendo a tênis Não sei se vai dar Pra enxergar Que é muito comum Que é um círculo Dentro do outro círculo Um ponto e círculo Ah, tá Esse tipo Por exemplo Eu já vi gente Falando Ah, são escudos Por exemplo Não sei Não sei Porque você acha Esse mesmo padrão Desde o Egito Antigo Você tem pentes E objetos De osso E coisas Com esse mesmo padrão E o escudo No Egito Era diferente Não era um círculo Com a bosta Mas as pessoas Vão criando Esse significado Acho que na época O significado Da época A gente já não tem O que a gente tem Por exemplo Os padrões locais Tipo Ah, esse padrão A gente sabe Que é do Báltico Esse padrão A gente sabe Que é sueco Com influência Do Báltico A gente sabe Que é Esse padrão Ele é irlandês Isso é Iberno nórdico Você sabe Que esse padrão Tem influência Dos francos Então você vê Que em cada lugar Por exemplo Em rede Tem muita influência Dos francos Então você tem Umas coisas Cada lugar Você vai tendo Essas influências Mas o significado Como você Às vezes Você não tem O documento Alguma coisa falando Ou nas sagas Ou você perdeu Ou são Igual hoje em dia São padrões Mais Abstratos Assim mesmo Podem significar Montanhas Mas podem significar Família Então a gente Fava dando O nosso significado Para Para a época A gente não Tem muita noção Não tem que ser escrito Como O Mionir Está escrito Mionir Que foi achado Ou então Aí a gente Confirma Que aquele objeto Realmente era aquilo E não era uma coisa Que o cara escreveu Em 1300 Mas sim Realmente você tem A informação Inloco Ah tá Muito interessante E A outra questão Que eu até tinha perguntado Era se Há padrões De anéis da Eravique Com animais Com outras formas Sem ser As geométricas também Se há padrões De dragão Ou Algum animal Lobo Por exemplo Ou se esse anel Aqui já é uma Coisa já mais Atual né Vamos dizer assim É Esse aí por exemplo Esse aí é uma Versão do bracelete Ah sim É uma Miniaturizada Eu Não me recordo De objetos Muito pequenos Com Com as gravuras De qualquer estilo Mame Rigueirico Mas Um objeto Um pouquinho maior Já tem Mas anel Eu não Não me recordo Realmente Eu vou até Procurar Agora Já me despertou Uma curiosidade Porque eu faço Mais Como eu trabalho Na punção E normalmente Esses Os grafismos animais As bestas Eles são feitos Ou Na gravura Mesmo Você cavando Ou você faz ele Na Na fundição Você faz ele Primeiro na pedra Na pedra sabão Ou em tocar na cera Depois derrete lá Vou até procurar melhor Porque como não é minha área A fundição Então vou dar uma olhada Mas Que eu saiba É só padrões Padrões De punção Mesmo Então coisa mais repetitiva Até porque Tem o que a gente chama De Muitos das A maioria das joias Inclusive Dos rovas É o que a gente chama De joias de lingote Era O pessoal Derretia o material O ouro A prata O bronze E basicamente Estorcia E vestia Era um lingote Que a pessoa Vestiu Ou seja Era um pedaço Eu quero Estorcer aqui Não vai Quebrar Justamente Não é Um zamaki Então Não quebra Ah tá Derretia Ficava assim Que é mais fácil De você O que eles faziam Eles decoravam E vestiam Então você não tinha Apenas as moedas Como o dinheiro Você tinha o próprio Objeto valioso Então você acha Muito o Rorde Vários objetos Desses Quebrados Que foi usado Para Quebrou Botou numa balança E pagou alguém Ou então recebeu Com o pagamento Então é literalmente Vestir dinheiro Então às vezes Eu visto o dinheiro De uma maneira Mais decorada Ou menos decorada É uma coisa Até que eu tava Pensando Numa época Se de repente Os padrões Mais específicos Não eram Tipo como se fosse Uma cunhagem de moedas Tá dizendo Da onde veio Tá pagando Indiretamente Tá dizendo Mas quero saber Tem realmente A intenção disso Mas aí eu trabalho Com algum historiador Que não sou eu É Não Eu confesso Que eu sou historiadora Mas eu também tenho Algumas limitações Em algumas horas Tanto que as entrevistas São Pra conhecer Mais a fundo Né O trabalho Desses Trabalhos Manuais Que realmente Eu não domino Assim todo Eu conheço Mais a área De madeira E tapeçaria Vamos dizer De costura E eu acho Muito interessante Porque o metal Eu acredito Que deva ser Um material Assim Não é que É assim Pra você Deve ter uma facilidade Mas ele deve ter Uma dificuldade Né De trabalho Né Um pouco maior Tem a questão Da força Pra bater Se você bater Muito quebra A peça Ele sabe Quanto quantidade De força Então eu imagino Que seja Um Um tipo De material Que ele tenha Apresente também Alguma dificuldade Né Pra ser trabalhada E é um material Por exemplo Que você não pode Desperdiçar A gente aprende Até em curso Moderno De aniversaria Você tem que Guardar até o pozinho Da prata O pozinho do olho Pra você derreter E fazer mais peças Né Porque é uma coisa Que você não consegue achar mais Você não acha Brotando do chão Né Não nasce Da pele da ovelha Né Não nasce Da colheita Então É E o metal É sempre Muito estratégico Né A questão Quem domina A lina Então você tem que ter Nunca é muito fácil Né Tem que ter contido A distribuição De metal Tem que ter pagando Guerreiro Pagando terra Então nunca foi Distribuindo a esmo Nando presente a isso Então Então você realmente Tem essa dificuldade Tanto do material De fazer E de reaproveitar Né Você tem Metade Mais caro O ouro Prata Metade mais fácil Deixa eu ver O latão Você pode realmente Dependentar um pouco mais Que não tem muito problema Que é mais fácil De fazer É mais fácil não Mais abundante Mas é isso Você precisa realmente Da força De entender as misturas É muito especializado Muito mais especializado Porque eu sou hoje em dia Porque eu pego O material pronto Eu trabalho Só modifico artisticamente Ele Na época O cara tinha que Entender De fazer As ligas Ele tinha que fazer Todo o material Eu não Já posso comprar Qualquer pessoa E comprava Realmente Eu pensava Muita coisa E não o cara fazia Realmente Sempre fazendo parte Da comunidade Igual qualquer outra Propção Né Um cuidava Da ovelha Outro pesqueava E outra E assim A comunidade Se ajudando É bem Bem interessante mesmo Porque hoje em dia Essa facilidade Realmente De você poder Comprar Os metais A diferença De você pegar O metal bruto E transformar Ainda Para fazer a peça Eu imagino A trabalheira Que não deve ser Aquela trabalheira Gigantesca Eu sei porque Eu viajei muito Para Ouro Preto Então eu sei O trabalho Que o pessoal tem Para tirar E transformar Numa belíssima joia Porque lá Eles pegam mesmo Do bruto Para fazer O lapidado Então é É um trabalho Assim que eu não Eu não imagino Assim Eu fazendo Porque deve ser Realmente uma coisa Assim bem Bem difícil Com muita Persistência Para fazer E uma coisa Que eu achei Bem interessante É que esses anéis Que você faz Eles tem runas Que eu até Comentar para o pessoal Que eu comendei Aqui um currículo Bem bacana Que vai ser Para a apresentação Da dissertação Inclusive Obrigada Por fazer esse anel É uma coisa Assim Magnífica Porque ele tem Esses detalhes De runas E naquele tempo Já tinha também Esses detalhes Com runas E por que Que as pessoas Botavam Também essas runas Tem algum Também significado Por trás De colocar Você tem Alguns Poucos anéis Com runas E Até onde eu sei A maioria Ainda é Na área De influência Saxã Né E isso No período Vicky Se é século 8 Se é século 9 Você tem Alguns anéis Saxões De runas Só que Você acha Muitos outros objetos Inclusive Outros Brasileiros Outras Coisas Eu acho Que tem Um Dois Ou três Anéis Que é runas Do mesmo Mas eles Não são exatamente Feitos na função Igual Feito Com a intenção O joalheiro Fez com o runas Isso Foi o dono Que botou As runas Depois Né O Esse Normalmente Assim Com as runas Né Diferente Do que a gente Do Culturalmente Em teatro Que são as runas Né Que são muito Mágicas É As runas Eram muito Mais práticas Na época Então A maioria Dos objetos É Eu fiz Esse objeto Ou Esse anel É meu Esse Sempre Alguma coisa Tipo Dizendo que Isso aqui É meu Ou foi eu Que fiz Ou foi Para alguém Né Então Dificilmente É tipo Uma runa Específica Com significado Específico Isso a gente Usa hoje em dia Né Porque a gente Atribui Uns significados As runas Que foi acumulando De lá pra cá Mas Normalmente São frases Né São algumas Por exemplo Você não tem Por exemplo Igual Esse no Bracelete Aqui Vou até tirar Pra mostrar E é todo Coberto de runas Né Isso aqui É uma Isso aqui É uma inscrição De 1200 Talvez Um pouquinho Mais tarde Lá de Bergen Né Lá da igreja De Bergen Que pegou fogo Aí acharam 600 inscrições Rungas Desde Aí Você tem Em osso Em madeira Em chumbo Você tinha muito Uma inscrição Rungas Em chumbo Mas você Não tinha Muito Em anel Né Você tinha Mais essas coisas Assim A pessoa Tirava o anel E com E com agulha Marcava Marcava as runas Mas ele continuava Sendo um anel Normal Sabe Isso a maioria Isso a maioria Das peças Acho que tem Uma ou outra Que realmente Tem uma runa Mais na frente Mas normalmente Esse era Se não me engano Um runa De ouro Bem Bem rica Mesmo E já o povo comum Marcava com faca Marcava com Com o que tinha Isso Isso é até uma curiosidade Que eu tinha Encomenda de anel Era só nobreza Ou também Aqueles que eram Menos abastados Conseguiam ter Seus próprios anéis Isso o anel Também tinha uma função De casamento Como hoje é Uma curiosidade Que me veio a cabeça Se o anel Ele chegou a ter Essa função Do casamento Como é feito Hoje Vamos dizer assim Olha Como casamento Eu não vi nada Apesar de hoje em dia Eu faço várias alianças Com temas Nórdicos Mas da época Eu não achei Tanto que a minha Própria aliança É uma Tem duas alianças Do noivado E do casamento Uma de cobre E uma de prato E eles são Baseados Em achados Só porque Eu só reproduzi eles Porque são fininhos Pareciam alianças Mas na real Saberiam se é anel mesmo Porque alguns objetos Você não sabe Se é anel Ou se fazia parte De Por exemplo De rei de cavalo Ou se fazia parte Era uma coisa Muito louca Então você Pode não ter nada A ver com o anel E você consegue ver Como eu falei antes O anel Ele tinha a função Estética De mostrar o poder Aquela coisa toda Mas ele também Era o dinheiro Que a pessoa levava Então Você via Que vários Anéis Que já foram feitos De cobre Feitos de Materiais Menos valiosos Você achava Já em cobras Mais A galera Menos rica Eu vivo até Desde guerreiro Mas não Não necessariamente Um príncipe Ou Alguma coisa Então Eu vejo Assim Muita gente Usava E Principalmente Porque era A forma de Carregar o teu Dinheiro Num lugar Onde você Está sentindo Que ele está Contigo Às vezes A moeda Some Mas o anel Não fica Se acha a mão Ninguém leva Você vai levar Só se Matando Mesmo Então Eu vejo Muita coisa Assim Muito Bracelete De Usado Assim E Então Sim Realmente O povo Comum Sem ser Escravo Sem ser Realmente Muito Pobre Então Fora Do Social Acho que Todo mundo Usava Alguma coisa Eu Quis Fazer Essa Pergunta Porque Eu queria Justamente Desmistificar Aquela Questão Que Tem Uma cena Que Acho que Muita gente Comarcar Que foi o Casamento Do Floch Com a Helga Na série Vax E há Uma Troca De Né Digamos Assim Tiveram Troca De Alianças Então Eu acho Que é Muito Interessante Chamar Alguém Que é Especialista Nessa Hora De Anel Para Justamente Falar Se Realmente Houve Essa Situação Porque Hoje Alguns Até Eu vejo Alguns Casamentos Que às vezes Neopagando Ainda tem Um pouco Dessa Questão De Vamos Botar Um Anel Mas Aliança Tem Mais A Ver Com Teologia Cristã Né Realmente É O Nome Aliança Justamente Um Casal Em Aliança Com Deus E Em Alguns Momentos Na Era Viking Em Outras Várias Outras Culturas Antes De Chegar A Cristã Da Coisa Era Muito Prática Né E E Era Realmente As Pessoas Juntarem E Fazer Uma Casa Juntas Ou Era Arranjado Ou Não Você Tem Inclusive Várias Sagas De Pessoas De Casar Largar Marido Para Casar Você Tinha Inclusive Leis Que Permitiam Isso E Não Me Lembro De Nenhuma Mencionando Tipo Nem A Troca De Bracilete Que Você Tem Nem Troca Tem Que O Bracilete Ele Não Tem Alguma Evidência De Que Era Dado Como Uma Aliança Com O Senhor Digamos Assim Aqui Te dou Esse Bracilete Nas Primeiras Cenas Logo Do Da Série Vai Que Já Tem A Passagem Também De Dade Era Um Bracilete Que O Jovem Ganhava O Pior De Então A Gente Não Tem Realmente Dados Relacionados A Isso O Brasileiro O O Que A Gente Tem É Entender Que Isso É Dinheiro Ele Está pagando O Guerreiro Dele Então Igual Você Vem Vários Achados Vários Rordos Um Caldeirão Cheio De Peças De Bras De Bras Bras Várias Peças Em Prata Em Ouro Em Bras Quebrados E Pesados Que é Isso Então Se Tem Um Isso Já Está Entrando Na Parte De Conjectura De Vendo O Que Eu Aprendi Eu Tenho Visto Por Exemplo Se Eu Sou O Chefe Ali Eu Tenho Minhas Joias Só Eu Sou Dono Da Joia Eu Que mando Quem pode Ter E Quem não Pode Ter Então Se Eu Mando Quem pode Ter Só Eu Posso Distribuir Então Quando Eu Vou Distribuir Meus Guerreiros Vou Dar Um Presente Para Meus Guerreiros Para Ele Vai Casar E Vai Montar Uma Fazenda Então Vou Dar Uma Ajuda Para Ele Ele Vai Dar Um Bracelete E Vai Dar Um Anel Então Isso Ficou Marcado Então Ele Vai Lá E Dá O Próprio Ou Então Está Com Ele Demonstra Realmente Uma Afinidade Tá Ganhando Meu Isso Já É Uma Eu Estou Indo No Artismo Mas Dentro Do Que eu Vejo Com Porque Realmente Eu Não Tenho Nada Escrito Falando Exatamente Mas Realmente E Havia O Pagamento E O Pagamento Era Feito Porque Olha O que Eu Tinha E Podia Andar E Às Vezes Era Mais Barato Uma Moeda De Prata Vale Muito Mais Do Que Um Bracelete De Bronze Então Um Bracelete Eu Não Preciso Gastar Uma Moeda Eu Tiro Um Bracelete Quebra Tanto Para Você Os Chilins Os Penis Os Chilins Que E Moedas De Cobre Ou De Bronze E Veio Disso Aí Veio De Uma De Eu Eu Tinha Bastante Cobre Então Transformava Às Vezes Em Moedas Aí Eu Botava Lá O símbolo Da Cidade O símbolo Do Reino E Já Transformando Em Dinheiro De Fato Então O Anel E O Bracelete Também Já Foram Uma Forma De Troca De Um Dinheiro Também Na É Você Vai Tipo Norte Da África Nos Amazigh E Trabalham De Prata Muito Parecido Vale Até Apenas Procurar E Trabalham Com a Prata E Com a Maneira Muito Parecida Como Era Feito Na Era Víquina E Eles Usam Isso Eles Trocam Entre Eles Os Anéis Eles Têm Dinheiro Eles Têm Cartão Mas Eles Trocam Entre Eles Os Anéis As Pratas As Coisas Diz Eles Criam Coisas Para Esposas Vão Para Filhos Mantendo Essa Tradição Bem Interessante Estou Estaleada Com a Suda Achei Muito Legal Uma Coisa Muito Fantástica Porque Uma Simples Peça Ela Tem Todo Um Contexto Gigantesco E Uma Curiosidade Que Eu Era Basicamente O Peso Igual É Igual É Para Hoje Em dia Para Um Oriuz O Oriuz Ele Vai Olhar A Peça Ele Não Quer Saber Quanto Ela Está Muito Enfeitada A Peça Tem Uma História Aí Ele Vai Valer Mais Mas Se Ele É Só Aquilo Ele Vai Pesar E Ele Vale A Quilo Se Não Me De Agora O Foco Está Errado Por Mas Eu Lembro De Ter Visto Nas Imagens De Museu Eu Acho Que Foi Na Noruega Por Exemplo Que Uma Vaca Valia Uma Moeda De Prata Mas Aí Na Verdade Não Vale Uma Moeda De Prata Valeu O Peso Daquela Moeda De Prata Então A Pesava Eu Fiz Uma Balança Recriada Nosso Grupo Tem Uma Balança Recriada Que Era Feito Na E Fazia Assim Pesava O Material E Isso Era O Pagamento Que Era Uma Maneira Mais Justa E É Outro Motivo Que Tem Peças Quebradas Eu Preciso De Tantas Não Lembro Agora Qual Era O Sistema De Peso Que Eles Usavam Na É Libra De Tantos Quilos De Ouro Para Pagar O Rei Para Que Não Tenho Carvão Não Tem Peixe Para Dar Não Tem Linho Então Douro Então Ele Vai Pesar Tanto Quilo Exato Então Ele Vai Ter Que Dar Quilo Se O Que Sobrou Ele Vai Quebrar Um Pedaco Ele Vai Ficar Ali Se Faltou Ele Vai Tirar O Dele Quebrar Um Pedacinho Até Dar O Peso Certinho Então Não Lembro Nem Mais Exatamente Estou Falando Para Precisar De Ela Estou Interessante Se Quiser Eu Pegar A Balança Para Mostrar Ela Está No Meio Da Balança Não Não Te Preocupa Sem Problemas Tentei Tentei Fazer A Balança Para A Uma Moeda De Prata Valia Uma Vaca Uma Agora Não Lembro Quantas Moedas De Cobre Valeria Uma Moeda De Prata Um Bocado Bastante Moedas De Cobre Valeria Uma Prata E Aí Você Vai Nisso Vai Tendo Essa Progressão Quanto Mais Valioso O Material Tu Vai Menos E Tanto Que Você Tinha Muito Mais Prata Do Que Ouro Ouro Você Vinha Mais Para Reis Padres Tinha Muito Mais Prata Depois Você Vinha O Bronze Latão E O Cobre Então Digamos Assim Eu Tenho Dois Tipos De Anel E Se Eu Tenho Um Anel Que Ele É Mais Digamos Valioso Sei lá Pertenceu A Um Dos Filhos Do Rei Harald Eu Consegui Um Anel Não sei Como Alguém Conseguiu E Aí Você Eu Ia lá E dizia Olha O anel Era de tal Pessoa E a Pessoa Olhava Assim Ela não Ia De certa Seria Seria Valioso Que Fosse Mais Por Exemplo Que Fosse Uma Relíquia Por Exemplo Uma Relíquia Cristã Um Anel De São Olavo Mas Mesmo Que Não Fosse A Pessoa Divesse Que Fosse Aí Ia Criar E Cria Esse Valor Mas Tanto Que Você Viu A Pilhagem Lá Os Rolavam As Pilhagens Na Pode O dia Vim O 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 Então Não Tinha Muito Nesse 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 Então Então Essa Prataria Estrangeira Acabava Virando Também Essa De Olheria Nova Ou Parte De Comércio É É O Que Acontecia Em Dublin Na verdade Muitas Pratas De Pilhagem Iam Pra Lá Em Dublin Tinha Um Centro De Universidade Já Grande Pelo Que a A gente Imagina Famoso Porque Muitas Pétras De Dublin Foram 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 A chave No Confins Da Rússia Então E A Prata Que Eles Pegavam Lá Se não Engano Era Um Desses Reis Que Foram Dublin York Dinamarca Dessa época Aí Nos 900 Sim Pilhavam Tudo Levavam Para lá Uma Quantidade De lá Voltava Já Em formato Prata De Prata Prata De Prata De Joia Nórdica E Assim Tinha 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 Calpando Tinha 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 Vários Centros Assim De Mexer Com Prata Mexer Com Metaio Nossa Valeu Um Boi O Boi Era Tipo O Boi Era Um Vale de Prata É Um Ano De Trabalho Era Uma Coisa Muito Pácil Igual É Cara Igual Hoje É Porque Eu vi Muitas Cenas Que O Cara Chega E Diz Assim Esse Anel Você Vai A Pessoa Já Quer Logo O Anel E Não Vou Posso Fazer Tal Coisa Pode Me Dar O Anel Só Que Não É Bem Assim Agora Estou Percebendo Que Aquela Cena Não É Verdadeira Da Troca Do Anel Por Uma Alguma Propriedade Alguma Coisa Como Eu Já Vi Muitas Cenas Que O Cara Só Tira O Anel E Diz Toma O Outro Aceita E Está Aqui Tudo Teu É Muito Interessante É Dinheiro E Assim Não Pode Está Generalizando A gente Não Vê Isso Se Aconteceu Algo Mais Assim Algum Bracelete Com Significado Específico Tal Específico Pode Pode Acontecido Como Por Exemplo Uma Das Conjunturas De Que Pode Ter Acontecido Não Foi Nem Com Anel Mas Foi Com Espados Né Por Exemplo Que Acha Algumas Espadas São Muito Iguais Com As Marcas Iguais E Provavelmente Foi Alguém Que Deu Para Os Para Guardia Elite Para Os Carros De Então Você Tem Isso Ele Pode Ter Dado Duas Espadas Todas Igualinhas Para Todo Mundo E Espada Também Valia Tanto Que Ela Fez Tanto Do Ato Que Ela Valiou Como Ele Tinha Ouro Tinha Praça Na Espada Tinha Todo O Trabalho Então A Espada Tamb Vinha Com O Material Que Era Feito Dinheiro Então Tinha 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 Também Era Vale Como Dinheiro Ah Bem Legal Isso E A Gente Tem Algum Achado De Algum Anel Com Referências Ao Din A Os Deuses Nórdicos Foram Encontrados Anéis Eu uso Este Anel Porque O Din De certa Forma É Um Anel Que Me Dá Proteção Foi Alguma Chave Encontrada Assim Não Eu Eu Me Lembro Não Você Tem As Tractais Tem As Medais Tem Moedas Mas Anel Braceleto Não Vejo Nada Com Isso No máximo O mais Perto Disso É O mais Perto É O Martel Auditório Escrito Martel E Bruno Para A gente Fazer Aqui A última Pergunta É Uma Pergunta Que Eu Faço Para Todos Os Artistas No Final Que Faz Assim Esse Trabalho O Pessoal Fica Nossa Por que Essa Pergunta Qual É O Trabalho Que Você Considera Que Você Fez Se Diga Nossa Esse Foi O Trabalho Mais Impecável Da Minha vida Olha Uns Uns Que Eu Mais Me Orgulho Eu Até Postei Com Do Neve Com a galera do Neve Com o Pablo Ah Legal Inclusive Esse Bracelete Bracelete Foi O Bracelete Eu Conto A História dele Foi um kit De Aceio Por exemplo Esse aqui Um kit Que vem Uma Pinta Vem Agulha Vem Uma Colherinha Uma Coisa Muito Hoje em Dia Muito Mundana Mas Para A época E O Achado É Muito Interessante Foi Um Achado De Latão Também É Provavelmente Latão Pela Cor Aqui Uma Pinta Ah Pinta Que Legal Aqui Uma Réplica De Uma Pinta Da É Mas Não É Esse Que Eu Fiz O Que Eu Fiz Que Eu Mergulhei Ele Era Como se fosse Um Chaveirinho Com Uma Colher Uma 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 Colher Uma 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 Agulha De Asteio Que Você Limpar Canto De Unha E Uma Um Cotonete Ah Nossa Isso É Os Itens De Higiene Nossa Que Bacana Você Já Viu O Cotonete Da Era Vic É Uma Colherinha Pequenininha Que Você Tirava Literalmente Asqueira Com Uma Colher E Limpava Gente Que Perfeita Agora Fiquei com vontade De encomendar O kit De Aí Vou Te Mandar Vou Te O O O O O O O O O Acerta Nossa Bruno Assim Muito Obrigada Viu Pelo Comparecimento Na Entrevista Foi uma Entrevista Muito Proveitosa Eu gostei Bastante Porque Realmente É uma Peça Que Eu acho Que Dá Precisa Ser Mais Vista A questão Do Anel Vamos Tipo Os filmes Depois Domino Norte Vamos Ampliar Mais a Produção Para Botar Mais Essas Peças Tenho Assim Muita Saudade De ver Num Filme O Mercado Nórdico Da Era Vick Com Muitas Pecinhas A pessoa Mostrar Um Stand Na Hora Das Filmagens Com Anel Com As Joias Tudo Bonitinho Eu acho Que Faltou Em Alguns Aspectos De Muitas Produções Mas Eu acho Que Daqui Para Frente Depois Que Teve Esse Filme Do Robert Igas Eu acho Que A gente Vai Conseguir Ter Bem Inuciosas Então Assim Muito Obrigada De coração Eu vou Querer Entrevistar Sua Esposa Passe O Contato E Põe Aqui O Contato Também Das Suas Redes Sociais Para Botar Na Descrição Porque O Pessoal Vai Querer Conhecer O Trabalho Vai Querer Com Certeza Adquirir Os Itens Vão Ficar Apaixonados Pelos Itens Então É Isso Inclusive Eu Sigo O Arqueirão Que Jóias Réplicas Do que Ele Fez Tipo A coroa Do rei Eu fiz Para Um casamento Uma amiga minha Foi casada Ela queria Uma coroa E eu fiz Uma coroa Com a réplica Usando as funções Que eu faço Aí eu vou mostrar Tudo Mostro para você Depois ali Pega as imagens Com certeza Vou parar Aqui a gravação Pessoal Esse aqui Foi o trabalho Do Bruno Muito obrigado Muito agradeço Vou parar Aqui a gravação Obrigado Obrigado.